O Enix canal, notícias e variedades. Olá amigos de acordo com, notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que, um homem foi morto atingido por ferimentos causados por arma branca, faca, na cidade de Barra de São Francisco no estado do Espírito Santo. As informações são de que trata-se de um homem filho de um advogado fato ocorrido em data 14 de janeiro de 2021. O corpo da vítima, foi encontrado dentro de uma casa, no bairro Campo Novo na noite de ontem quarta-feira 13 de janeiro de 2021. De acordo com as informações da polícia militar, próximo ao corpo havia uma faca, que possivelmente foi utilizada no crime. A motivação do homicídio é desconhecida, e até o momento ninguém foi preso. O primeiro homicídio de 2021 em Barra de São Francisco será investigado pela polícia civil. Com informações do grupo Em Cima da Notícia Agora e Notícias GV. Colaboração de Poenix Canal Notícias e Varidades, se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias, clique no joinha e compartilhe com suas redes sociais. Obrigado valeu! Poenix Canal, Notícias e Varidades. Olá amigos de acordo com, notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos.